Fala galerinha, ValdaXRE galera, mais um videozinho aqui bacana, aqui ó, passando aqui ao lado do aterro da avenida Praia de Irassema, né? Ó Show E um alôzão aí, um forte abraço aí para a galera que curte o canal, hein? Canal ValdaXRE Eliseu Rodrigues, Eliseu Rodrigues, forte abraço aí para Eliseu Rodrigues Forte abraço aí para Lucas, André Lucas Josias Silva, Josias Silva Wagner Morgado, Puticu Cachucha Comigo de primeira Regiane Salli, Regiane Salli, Roberta Aquele forte abraço para todos Vamos entrar aqui, ó, para dar início ali Avenida Historiador Raimundo Girão, hein? Seguindo aqui a orla da Beira Mar, né? Para vocês verem aqui o aterro Eliseu Rodrigues, diretamente aí do Quintino Cunha A galera que curte aí o canal, né? Fica comentando, compartilhando Olha só Galera, ValdaXRE XRE ganhou aí mais um acessório, ó Bolha de para-brisa Aqui na famosa XRE, hein? Comente aí se vocês gostaram Comente aí A opinião de vocês aí Olha aí, muito legal, hein? Quando tem banheiro assim vai ter algumas atrações Historiador Raimundo Girão Aqui na Avenida Beira Mar Avenida Beira Mar é um assalto, viu? Mas aí só muda a divisão, né? Aqui tem a famosa Praia Mansa, né? A famosa Praia Mansa Que é a famosa Praia Mansa Que é a famosa Praia dos Cruxos Beleza? Ó Praia dos Cruxos E aqui galera Chegamos aqui O famoso Edifício São Pedro, hein? Edifício São Pedro Tá aí com 70% Ou 17% De sua demolição, né? Mas vamos ver se vai tá com continuidade Se vai Se vai continuar Ou se vai tá parado, entendeu? Porque galera Tem uma máquina lá em cima Que o pessoal trabalha, né? Tem que ter muita coragem Porque Faz o risco de desabamento, né? E aí eu não sei Entendeu? Tá bem complicado aí Mas eu acho que tão Continuando, né? Vamos encostar mais ali Ver se tem algum engenheiro por ali Alguma coisa Porque a demolição, né? É de cima pra baixo Entendeu? Manual e mecânico, né? Que tem o apoio da Do guindaste E aí Que fica segurando a máquina E aí Tem o Operário, né? Que fica também Lá em cima, hein? Opa! Será que for outro meu? É galera Eu acho que tá parada, viu? Eu acho que tá parada aí O Edifício São Pedro, hein? Uma obra aí Que era custado Mais de dois milhão aí Pra Prefeitura Pra fazer o serviço Galera Assim Né? Isso aí Não era pra Prefeitura Deixar morrer Não O centro histórico Desse daqui Fortaleza Aqui foi onde Tudo começou, né? O primeiro Um dos primeiros Edifícios De restaurante Residencial De luxo Aqui É da famosa Praia de Iracema Não tem ninguém Pra perguntar Tem só aí Né? Pelo visto Tá parada Viu? Pelo visto Tá A obra Tá parada Tá parada aí Né, Guerreiro? Viu a notícia Aí? Tá parada Né? A obra Foi embargada Questão de segurança Mesmo Foi Que pode demolir Né? O rapaz Fica lá em cima É, esse é o momento Pra Show de bola É, galera Realmente a obra Tá parada Por questão aí De segurança Né? Porque tem uma máquina Lá em cima E aí Corre o risco De desabamento Né? E aí Eles estão estudando Daí outra forma Né? Depois aí Vem novidade Beleza? Show de bola Garrido Vamos continuando aqui O vídeo Mostrando aqui Um pouquinho Historiador Raimundo Girão Ali Mostrando um pouquinho E a obra do famoso residencial Tá parada Vamos ver Show Vamos fazer o retorno ali Que eu vou em direção Eu já estou aqui Eu já estou aqui bem pertinho Pessoal Eu vou lá no centro Pegar Um produto Um adesivo Tem que passar no cartório Show galera Né? Só o Valdar XRE Fazendo aí Aqui pode? Pode não Bem ali Também tem o famoso A famosa Ponte dos ingleses Né? Essa área aqui É onde tem muita Parte barata Aqui ó Ponte dos ingleses É aqui só pra ver Eu acho que tá parada Galera Eu escolhi a bolha fumê Ainda bem que tá um fumê Assim Fraquinho, né? Tá parada também A obra A famosa Praia Mansa Viu? Aqui ó Vamos finalizar aqui Esse vídeo Finalizar esse vídeo Aqui A famosa Praia Do Havaizinho Né? Muito querida Pelo surfista Né? Porque Muitas ondas Aqui Muitas ondas Pessoal Muita onda Maré Tá seca Né? Show de bola Aqui é o famoso Ia ser o aquário Ponte Velha Conhecida E aqui é a famosa Ponte dos ingleses Ó Show, hein? É isso aí Galera Valda XRE Olha só Como é que ficou aí A XRE Depois que ela ganhou Aí a bolha, né? Comente aí Se vocês gostaram É um fumê Assim bem Trinta por cento Mais ou menos Entendeu? Tá bacana, né? Show